Vale sim, Lunogues é boa, cara Recomendo demais Igual a Freya A Freya eu recomendo, eu recomendo Ninguém pega, mas ela é forte Confia Vou fazer uma build diferente na Freya aqui, hein, rapazada Vou fazer uma build diferente aqui na Freya, hein, cara Aí, tamo junto, hein, ô Pode apostar, rapaz Vai colocando os começões aí, beat aí Tem dois minutos Boa noite, hein Vai pegar os dimes da Muntum, que a Muntum dá às vezes, né, nos eventinhos EG Será? Fazer uma Freya de crítica, hein, rapazada Aposta, hein, aposta, hein Tem duas hoje Cadastro Opa! E aí, Maru? Tudo bem, mano? Cara, depende de quem é o Front, vale Ela é bem forte, mas tem que ter um Front legal Tem um Front legal Pode, cara, eu tô nível 50, hein Matou Ficou boa, nice Ok Ok É que a gente faz, né? Caraca, olha o lag, velho Pô, falando Falando em Lunar, fecha, rapaz A gente vai fazer Vai jogar uma partida lá, não? Nossa, aqui parece ridículo, velho Pô Fazer, participar de uma live lá na Muntum, lá, cara Na Lunar, fecha do showmatch lá Aí, vamos ver, né Tá chegando sim, ô Rusk Tá perto, né? Tá perto de 70 já Vai ser no IOT No IOT Vai ser no showmatch onde vai ter vários outros streamers Eu vou ver se eu chamo uns streamers pra jogar, né? Pô, não sei se o Vini vale como streamer, né? Não, mas é só os monolive Vamos ver se não é brinca aí Streamers, não tem ainda Ok Ok, ok Ok, ok Famosos cardápicos First item Let's go, hein? Hacker O azul Confia que o dono vem, rapaz Metei logo uma fúria Pô, vou meter uma agarra de errar na freia aqui Ó Vigi Escarlatin já tá batendo uma loucura, hein? Imagina só fazer uma caçadora, então? Imagina só fazer uma caçadorinha Ah, caiu o servidor, velho? Ô, servidor tá ruim, mano Você tá louco? Ficado Posso levar esse Mi A Vale tá aqui A gente é briga Me ajuda, pelo amor de Deus Nossa, aí o cara atrolou hard, hein? O cara atrolou hard, hein? Zigg, qual a boa pra subir pro elo mítico? Pensar de time troll Joga, duro o trio, cara Pior coisa Duro o trio com o cara bom Se você for um cara bom, você arruma um trio e duro rapidinho aí, GG, mano Não tem segredo Veja a base, hein? Veja a base, hein? Deu ruim Cara, ele ia double kill se ele tivesse 100 Cara, se eu jogasse a 2 de novo, eu matava o Gussa, velho Depois comprar a Shang, vale Meio do ruim Meio do ruim, agora só joga com ele e está off Só joga com ele e está off Fala pra ele que não dá pra jogar mais, né? O gameplay dele é horrível Cara, quando eu vi o Mike lá, eu falei Mano, é o Mike, mano Mentira que o Mike ganhou, cara Vem da Freia? Como é que eu vou ali, pra você? Não lembro de cabeça Vou colocar um gás de raja, rapaziada Passivinha da Freia Após cada habilidade usada, a Freia ganha velocidade de ataque adicional considerável em seus próximos dois ataques básicos Vou lá até 6 É praticamente essa barreira que ela tem de energia aqui embaixo Ela vai ganhando velocidade de ataque É por tempo, né? No último tempo ela levanta o pessoal Bateu o caçarne em mim Tá bom, tá bom Se eu tivesse o Júnior Esperal, eu matava Eu errei o pulo também Pô, esse acaizão dos caras tá meme, mano Esse acaizão dos caras tá meme, hein? Tá bom não Entram os caras, velho? Nossa, aí trolou hard Ah, rapaziada Tá, os caras matou lá Cara, garrinhas feitas Nossa, tá suculenta a build aqui, hein? Essa buildzinha Pô, vou logo meter aqui uma build clássica Né? Né? Mia Season 1 Quando lançou o mobile, eu vi eu dar isso aqui na Mia Fecha a mente é o quê? Um dano bruto, um roubo de vida Uma penetração, uma velocidade de ataque PG Nada mais do que isso Aí o Claudio faz lá, eu levo o bot As Mia, olha lá Famosa Buildzinha clássica Mas amassa, hein? Nossa, a frenha é poderosa A frenha sempre foi poderosa, né? Foi poderosa Eu sou obrigado a segurar aqui, senão eu vou arrastar tudo A moça quase tá aqui Só que tá forte, hein? Ah! Caraca, eu nem sei como eu consegui lutar, né? Tá bom, o Lord é nosso Ele fechou todos os itens principais dele? Tirou nada de dano? Quem, eu? É porque eu tava stunado, amigo Não tirei dano porque eu não bati, cara Como que você vai bater assim só olhando pro cara de piso? Mas aí ele me deu isso, um caútil Aí não tem como bater, entendeu? Um IA, ó IA é o... É o da vitória E aí agora aqui, rapaziada A gente simplesmente mexe a lama GG Acabou o jogo Aí acaba o jogo Aqui, ok Aqui, ok Ela tá começou a vir bruto, né? Ok, ok, ok Tá, vamos só segurar, hein? Freia o que, cara? Freia metabã? Como assim, Mike? Oxi Eu tô sabendo que a Freia metabã Na verdade é que vocês querem que eu jogue o boneco fraquíssimo, tá ligado? Tipo o meme O boneco não tem dano nenhum É isso que vocês querem Quer que eu jogue um de off meta Mas é um off meta forte E já fala que é meta, né? Deixa eu ver isso aqui, hein? Quase, mano Eu não tinha o que fazer Ele tinha o Mune Os caras lá vão trollar O cara vai entregar o Lord Nossa, eu tô 40 de HP, né? É o GG mid Ih, acabou o jogo Acabou, não Quase Eu matei a Gússia de bônus, tá ligado? Desapareceu Beleza Deixa eu formar o O rolê aqui Aí eu tô full build agora Agora eu tô full build Aqui já teve hoje Duas vezes Ai, que chique Ai, que chique a 9 e 5 Full build, rapaziada O Moscovi me sobe por causa do imune dele, né? Floringue Floringue é glad Ah, ele não usou imune, cara? Meu amigo Tô esperando que ele usasse o imune Inimigo eliminado Ele já era, acabou, rapaziada Acabou que o GG vem WP, WP Eu quero fazer graça lá de ficar digitando e se lascou Freinha, freinha com a build, mano É build Um pouco exótica, né? Um pouco exótico, não é isso que o pessoal build Mas funcionou, cara Causei bastante dano Tem VP de se colher aqui Era duas duas GG Tá batendo forte, hein? A igualdade que o pessoal build I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes Minha weakness comes and goes